Espírito Santo, ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem anteceder por mim Todas as coisas com o pé eu provém Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou pedindo Todas as coisas com o pé eu provém Daqueles que amam a ti Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Só Deus sabe a dor que estou sentindo Amém Glória a Deus Amém